Agora, vamo que dá um jeito Vambora Música de Thiago Alexandre Thiago Soares Finalmente com os dois Vambora, vamos ter a grande Nova metrô Silva Aê, aê, aê Aê, aê Tô no mesmo lugar Tem as vejo vazias Ainda como depois que clareia Tô quer ararar Depois de um vigiar Pra lutar com a casa da cheia Cheia de saudade de você Cheia de vazio abrazador Cheia de bebida e não te ver Se colando pelo corredor Tudo fica frio sem você Vira água só porque é sabor Nosso arco-íris é de Tá aí, cor Bota a cor na nossa vida De novo, de novo Outra dor, outra ferida Eu morro, eu morro Entra nesse, fica agora Pra sempre Pra sempre Dá um jeito Na bagunça Pra gente Pra gente Vira água só porque é amor Na nossa vida De novo, de novo Outra dor, outra ferida Eu morro, eu morro Entra nesse, fica agora Pra sempre Pra sempre Dá um jeito Na bagunça Na gente Na gente Tô no mesmo lugar Tem as ideias Ainda tudo Depois Esquenclareia Quando ela vai lá Depois do meio-dia Pra nadar com a casa Tarde Cheia de saudade de você Cheia de vazio abrazador Cheia de viver e não te ver Estou lá no cano correndo Tudo que não tem Sem você Espiranga Estava com o sabor Nosso arcoeiro E se agrade Logo ao Petro Vé Manda agora Nossa vida De novo, de novo Outra dor, outra ferida Eu morro, eu morro Entra nesse, fica agora Pra sempre Pra sempre Dá um jeito Na bagunça Da gente Da gente Da gente Outra dor, nossa vida De novo De novo Outra dor, outra ferida Eu morro, eu morro Eu morro Entra nesse, fica agora Pra sempre Pra sempre Dá um jeito Na bagunça Da gente No bagunça No bagunça No bagunça Que clareia Que clareia Isso aí No bagunça